Oi, galera! É a Vanessa Seros e hoje vou fazer a resenha do livro Sem Julgamentos, da Meg Coutt. Bom, primeira coisa é um romance. Como todo mundo sabe, eu adoro a Meg, então eu sou um pouco suspeita pra falar desse livro, mas vamos lá. O livro é narrado em primeira pessoa pela Sabrina. A Sabrina já é uma adulta, ela já trabalha, já faz tudo. Ela morava numa cidade, tinha os amigos, tinha o namorado, tinha tudo, uma vida normal, trabalho, tudo bonito, não tinha nenhum problema. Até que acontece um pequeno problema entre ela e um dos melhores amigos do namorado dela. E a coisa fica feia, porque ela vai falar o que tá acontecendo pro namorado e ele não liga, diz que não foi nada, que não aconteceu nada, que o amigo dele tá com toda razão. E se a gota d'água pra ela, a Sabrina não cai fora e vai pra uma ilha onde ela acostumava passar férias de verão com a família, incluindo com a mãe e com o pai. Nessa ilha ela arruma outro emprego, fica na casa antiga e conhece um monte de gente dessa ilha. Ela vira garçonete pra poder pagar as contas, só que acaba ninguém entendendo por que que ela fugiu. Porque ela meio que largou tudo, deixou tudo lá, deixou a faculdade, deixou o namorado, deixou tudo, terminou tudo, deixou a mãe lá e foi. Foi embora, foi pra essa ilha. Agora a gente começa com os pequenos detalhes. O primeiro detalhe é que ela fez isso justamente numa época que tava de aviso de tempestade no país. Então todo mundo tá falando, gente, não vá para a costa, porque vai ter problema, vai ter tempestade, pode acontecer alguma coisa, então a gente tá evacuando a cidade. E ela foi justamente pra onde? Pra costa. Ela foi justamente pro lugar, estavam falando, não vá. Ao mesmo tempo, ela já tinha vários problemas com a mãe dela, a mãe dela é uma pessoa muito famosa e ela nunca se entendeu muito bem com a mãe. Chegando nessa ilha, claro, ela evita todo mundo, ela evita a mãe, evita os amigos, evita todo mundo e tenta ter uma vida nova, vamos dizer assim. Claro que é um romance, então ela vai conhecer o Drew, um rapaz que mora lá na ilha, tem a sua própria casa, a sua própria família e a família dele é sempre muito simpática com a Sabrina. Eles convidam ela, ajudam ela em tudo, estão sempre por perto, então ela acaba se aproximando muito desse deal. Não vou falar mais do que isso, porque mais do que isso eu vou começar a dar spoilers. O que vocês precisam saber é, tem essa intriga aí com um dos amigos, tem o problema com a mãe, tem o romance e tem a tempestade vinda. Então, é um livro de romance, é um livro muito fofo, muito cute, normal da Maggie, todas as narrativas da Maggie são mais ou menos iguais. Aquele romance água com açúcar é gostosinho de ler e você termina rápido, uma tarde você lê isso aqui ó, rapidão. O que eu achei do livro foi, é uma gracinha, só que eu não consegui me conectar com a Sabrina. Não sei porquê. Talvez porque ela fugiu de tudo e não acho que pra mim seja um estilo legal de vida, mas ela não me conquistou muito. O Drew, por outro lado, ele parece uma pessoa muito bacana, eu gostei do personagem, mas eu sabia em si não, então por isso o livro não ficou cinco estrelas pra mim, ficou só quatro. Espero que vocês tenham gostado, se vocês tiverem interesse, procurem o livro para ler. Esse aqui é minha versão, está em inglês, como vocês podem ver, mas não se preocupem, já lançou a versão em português. A capa é muito fofa, vou colocar aqui do lado pra vocês também tenham uma ideia do livro. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, deixem aqui nos comentários se vocês já leram e gostaram ou não, e se vocês não leram, se vocês ficaram curiosos ou não. Beijinhos e até o próximo vídeo.